Eu não gostar nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular E pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Me dizer alô Alô, atende o telefone por favor Alô, atende o telefone por favor Amor, o seu bebê eu também adoro Daqui a pouco já tem Zefovinho falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente O que ninguém sabe, ninguém estraga Eu disse, para de ficar me enganando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco, já tem Zé Bonfim falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém, ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Água mineral, Serra Grande Chama! Simplifique, Romicete! E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, eu me fazendo de doido De abril tem garota VIP, Fortaleza, um oferecimento Vete e Vitor Ô maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha limba Se vai molhar o olho ou ficar cedinha Quer sentar no sigilo ou sentar caladinha? Se sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar Te termino comigo, mas nunca parou de cena Se sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar Como é que eu digo não? Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Vídeos musicais Prisionético, a enfermão Alô, sai do grau Se sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, sua família não pode sonhar Sua família não pode sonhar Como é que eu digo não? Fechão Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? É pra bater! Nação pituzeira já sabe Tem que ter pra mim, tem que ter Tem que ter prato, tem que ter Tem que ter, tem que ter, tem que ter pitu Repertório Novo do Saporão É dia 27 de abril Tem garota VIP Baleza Um oferecimento Pé de Vitor Ai! O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós, é nós E ela três dia virá Chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós, é nós Joga no balanço, vai! O chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós, é nós E ela três dia virá Chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós, é nós E ela Alô, Junão! Junão da P da Branca de El Tamo por cá, meu filho! Açaí no grau Prisionete com aqui, ó tudo! Vamos assim, ó! Ô, de copão na mão O paradinho de cantiposturadão Joga, joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega, esfrega aqui pro safadão Ô, de copão na mão O paradinho de cantiposturadão Joga, joga na minha cara o pacotão Esfrega, 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 esfrega pro chefão Joga! 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pegam, eu tiro na testa Ele te, ele te pega Ele te, ele te pega 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pegam, eu tiro na testa Ele te, ele te pega Ele te pega, ele te pega Pitu Toma, toma Júnior MP3, alô Júnior C3 Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e reformando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo TTT Então vem pra cá novinha que naturalmente vai Vai aí, vai aí Serra Grande, água mineral, Serra Grande Alô, Pitinho Pitinho, bete-bip, Juninho, bete-bip Pede com maldade, toma, pode Bota a mãozinha na parede que eu te deixo, pode Pede com maldade, toma, pode Sem parar Toma, toma, toma Ou tu vai tomar Sem parar É pra bater no paredão Preenche o estar, como a maré que entra e sai Grava tudo aí, Rai É seu lugar de fogo, terra e ar Estado solar de luz a entrar, terra e Marte a gravitar Sou e sol e sinto fogo, terra e ar Vista do luna, preenche o estar, como a maré que entra e sai Sabendo de vários, isso é lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz a entrar, terra e Marte a gravitar Sou e sol e sinto fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Balançou! Pulse, sound Água mineral, Serra Grande Simplifique, rome e sinto Repertório novo Vai, safada! Estadulo na preenche o estar, como a maré que entra e sai Sabendo de vários, isso é lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz a entrar, terra e Marte a gravitar Sou e sol e sinto fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar E agarraiz Na tanque heróis O doido Peixão! Toma! Alô, Bruna no Recife! Bora, Bruna! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Simplifique o homicídio Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor É mais uma do DJ Atualizou meu filho O fim de peste, as novinhas, tudo, tudo calibrado Vai começar o desmonteiro, vou abrir o porta-bala O capo vai virar mesa, o teto vai virar palco As meninas tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo e a gente bebendo O álcool subindo e elas descendo O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, 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 chão O logo sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, 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 chão O logo sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão Vai, vamo! Vai, sapatão! Vai, sapatão! O fim de festa, as novinha, tudo, tudo calibrada Vou começar de banter, vou abrir o porta-mala O capo vai virar mesmo, o tempo vai virar palco As meninas tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo e a gente bebendo O álcool subindo e elas descendo O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão Pra atrizar meu filho Pra atrizar meu filho Quê é isso? Oferecimento Pete VIP, aperte nos VIPs Camarote show A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim eu sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas, se sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas, noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado O bebê eu tava na rua da água de gloquinho e de radinho Você me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, sentar na gogada Bebeu tava na rua da água de gloquinho e de radinho Você me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, sentar na gogada Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac sem medo Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac Eu me envolvi com as novinhas da rua Da hora eu vivo solto na madruga Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga Puxa o bebê eu tava na rua da água de gloquinho e de radinho Você me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, sentar na gogada Bebê eu tava na rua da água de gloquinho e de radinho Você me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, sentar na gogada Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac sem medo Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac Eu me envolvi com as novinhas da rua Da hora eu vivo solto na madruga Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga Brisonete, coi, fio, doutor Alô, vídeos musicais Brisonete, coi, fio, 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 fio Rolê na favela de nave Sou no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou botar meu perfume Bota a glock pra dar um rolé Pra jovinha ver o volume É que na selva do urso Tu sabe que nós é um assunto Rolê na favela de nave Sou no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou botar meu perfume Bota a glock pra dar um rolé Pra jovinha ver o volume É que na selva do urso Tu sabe que nós é um assunto Os amigas aqui da fé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da fé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da fé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da fé Rolê na favela de nave Sou no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou botar meu perfume Bota a glock pra dar um rolé Pra jovinha ver o volume É que na selva do urso Tu sabe que nós é um assunto Rolê na favela de nave Sou no último volume Vou botar no baile mais tarde Vou botar meu perfume Bota a glock pra dar um rolé Pra jovinha ver o volume É que na selva do urso Tu sabe que nós é um assunto Os amigas aqui da fé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da fé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da fé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da fé Os amigas aqui da fé Colê no baile com os maloca de nave Os pretão tu torna o grave Os popô tu torna o chão Peguei viagem Quase bebi toda de nave Que me chamou pro combate O X1 no seu colchão Pode contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te vencei Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalcar Pode botar tudo Só não pode parar Vai descendo gostosinho vai Vai descendo gostosinho vai Vai descendo gostosinho vai Nova e a bandida Vai descendo gostosinho vai Vai descendo gostosinho vai Vai descendo filha Vai descendo gostosinho vai Nova e a bandida Vai descendo gostosinho vai Nova e a bandida Abrinédico e feo do Colei no baile com os maloca de nada Os pretão tudo no grado, os mopo tudo no chão Peguei viagem com as bebê toda de nai Que me chamou pro combate, um x1 no seu colchão Eu te contaram o segredo Quero você me botando de frente, de costa e quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha, plantidade Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai manhã, vai, 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 vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha, bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha, bandida Serra Grande Água mineral, Serra Grande Música